A equipe do Bahia Motor continua na sua tarefa de descobrir preciosidades no meio dos amantes do antigo mobilismo. Agora, nosso time vai mostrar um F100 de 1958, um verdadeiro tesouro. Mais um meu carro, meu xodó aqui no nosso programa Bahia Motor. E hoje a gente vai conversar com o Cláudio Branco, ele que é um legítimo colecionador. E hoje vai apresentar que carro pra gente, hein Cláudio? Hoje eu vou trazer um F100 1958, uma réplica. Hoje nós acabamos de confeccioná-lo, um ano e meio, praticamente fazendo esse projeto. E tem uns 10 dias que chegou aqui em Salvador. É o mais novo xodó da coleção, é isso? É, realmente é. Hoje é o novo xodó. Conta um pouco mais sobre esse carro. Você já falou que ele é uma réplica. Onde ele foi feito? Conta o processo desse lindo veículo que a gente vai ver aqui agora. Bom, hoje no antigo mobilismo, nós temos um segmento que é justamente de você agregar uma mecânica moderna, com toda a tecnologia que você puder embarcar, numa aparência antiga. Que no caso da réplica do meu carro, ele é todo confeccionado em fibra de vidro. Então, você alia uma carroceria com um visual antigo, com uma tecnologia moderna. Ele foi confeccionado pela Classic Hot Rods, o Wagner Trevisão, um dos mais antigos holders, ou seja, construtor de Hot Rods no Brasil. Você que é amante de Hot Rods, né? Sim, sim. O segmento que eu gosto do antigo mobilismo é o Hot Rods. No antigo mobilismo, nós temos os clássicos, tem praticamente os originários, as placas pretas, carros que têm um índice de originalidade muito alto, que eu aprecio, mas não teria. Porque meus carros sempre tinham que ter um pouco da minha personalidade, né? E na hora que você bota um pouquinho da personalidade num carro, ele deixa de sair placa preta. O curioso é o seguinte, esse carro quando ficou pronto, há poucos meses atrás, eu falei para o Wagner, roda com ele em São Paulo, roda para ver se aparece algum defeito, porque eu estou a dois mil e tantos quilômetros de distância de vocês. Então, se aparecer algum defeito, tem que estar usando aí. Então, ele começou a rodar lá com o filho, antes, e caiu no gosto lá do Ricardo Krupa, que é o editor da revista Hot Rods, e o Ricardo viu esse carro e quis fazer uma reportagem com ele. A revista Hot Rods que saiu essa semana, tem seis páginas na revista falando sobre esse carro. Então, foi coincidentemente na época aí do Curitiba Motor Show, que é um dos maiores eventos nacionais de Hot Rods, onde você tem gente do Brasil inteiro levando seus Hot para lá. Realmente é uma tribo, entre aspas, como a gente fala assim, a cultura Hot, que é uma coisa fantástica. Então, eu combinei com o Wagner e nós fomos levar esse carro para Curitiba. Nós saímos aqui de Salvador, do Véteran, quando nós chegamos lá, o evento é maravilhoso. E, para alegria, imensa alegria minha, meu carro estava lá, no meio daquela história toda. E emoção grande foi rodar no autódromo de Curitiba com esse carro. Junto com o Hot Rods, que lá a gente passou 40 minutos, mais ou menos, 30, 40 minutos, rodando no autódromo lá de Curitiba, dando umas espichadinhas. Foi muito bacana, foi muito bacana. Até então, você nem tinha pilotado tal veículo, ou melhor, você não tinha nem visto pessoalmente. Não, eu vi, assim, pelo seguinte, porque a cada dois meses... Você ia para São Paulo? Ia para São Paulo. Eu acordava de manhã cedo, 4h30, 5h da manhã, olhava para minha esposa e disse assim, amor, eu vou ali e já volto. E ela disse, esse carro vai lhe deixar maluco. Eu disse, não, eu estou indo atrás de um sonho. E aí eu saía, pegava o voo de manhã cedo e chegava lá em Guarulhos, o Wagner me pegava, discutia a coisa do projeto, como é que vai ficar o interior, a cor, o tipo de roda. Eu uso a parafernália toda, né, de construção de um carro. E final da tarde pegava o voo e voltava. É realmente fantástico. É um carro, toda a tecnologia de um carro moderno, com aparência antiga. A gente utilizou a mecânica nele, um MWM 2.8 turbo diesel, uma caixa de marcha automática, com seis velocidades para frente. Caramba! Esse carro tem, a gente colocou nele também airbags, ele tem controle de freios ABS, controle de tração. Então, é um carro fantástico. Quem tem essa vontade e ainda não se encorajou, o que é que você diz? Para quem tem vontade de ter um veículo antigo, eu convido a dar uma volta. Só? Só. Basta, né? Não precisa mais. Esse foi mais um Meu Carro, Meu Showdó aqui no Bahia Motor da TVE. E agora, para você ficar com gostinho de água na boca, é hora de você ver o hot mais lindo que eu já vi. É o F100, nosso amigo Cláudio Branco. Se liga aí.